Pessoal, beleza? Silverley da Silver Treinamentos. Vou passar uma dica para vocês aqui de como configurar o MixSig com a pinça de corrente elétrica da Hantec e fazendo uma medição de bomba de combustível. Então a gente vai medir a corrente elétrica dessa bomba e ver como é que está as espiras, mas como que eu vou fazer esse ajuste? Então vamos lá. Primeiro passo, aqui é uma ferramentinha que você pode comprar ou fazer, um suporte de fusível, tirei o fusível da bomba e aqui eu tenho dois terminal macho onde eu encaixo e ele vai ficar no lugar do fusível. Então a corrente que passar pelo fusível é a corrente que eu vou pegar. Aqui eu estou com uma pinça da Hantec, uma CC65 e eu vou trabalhar aqui, vamos ver se dá para ver no vídeo, 1mV por 10mA. Ela está ligada ali e agora eu vou configurar meu osciloscópio. Então vamos lá. Aqui, sempre, né? Carrinho, futebol que é da bomba e dá ok, certo? Aqui ó, eu já começo pegar um sinal, só que aqui existe algumas coisas a ser feito, tá? A primeira delas é tirar essa, aqui a gente vem em display, tirar essa sombra que dá, tá? Então vem em persiste e vazio. Pronto, aqui já tá limpo. Segunda coisa, eu preciso, vou clicar aqui no canal 1, certo? Onde eu tô pegando. Eu preciso configurar a pinça que eu tô usando. Então ela é de, ela, ali eu tô usando em 1mV por 10mA. Então tá aqui ó, 1mV por 10mA. Ele já vai para 10x. E agora eu vou diminuir essa tensão para mim poder ter um sinal melhor aqui na tela. Então aqui agora ó, eu tô pegando um sinalzinho na tela. Aqui ainda tá beleza que ele tá equalizado. Algumas vezes ele vai ficar para cima ou para baixo. O que que eu tenho que fazer ó? Aqui na pinça, tem esse botão aqui ó. Eu tenho que apertar e segurar. Toda vez que eu aperto e seguro, eu ajusto ele na tela. Então caso esteja fora, é só apertar e segurar que ele se ajusta. E aqui agora eu consigo fazer uma medição de uma bomba. Vou pegar aqui num tempo alto, vou parar. E aqui agora eu posso aumentar ali meu espaço e ver cada espira dessa daqui ó. Cada espira que tá. Aqui eu já consigo enxergar uma deficiência dessa bomba. É como se fosse uma CR, né? Esse carro, ele tem dificuldade para funcionar e também em alguns momentos ele não, ele chega a morrer. Então sintoma de bomba. Aqui não vou entrar na parte de análise, que não é o foco do vídeo e nem tempo para isso. Mas o que eu quero mostrar aqui é como fazer essa configuração aí. Beleza? E aqui a gente consegue usar a ferramenta da Hantec aliado ao MixSync.